ONG CPMA, cursos únicos no Brasil, aprenda a consertar microscópios, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, autoclaves, balanças digitais e muito mais. Visite-nos, acesse o nosso site no endereço logo mais abaixo. Iniciando a apresentação do curso de estudos básicos de circuito digital, no caso aqui de instrumentação. Primeiramente falaremos do conteúdo programático, antes de iniciarmos com algumas explicações. O índice, inclusive da apostila, o índice remissivo, estará denotando os nossos estudos, os detalhes destes estudos. Estudo básico de circuito digital, famílias lógicas, multivibradores bistáveis, contadores, tipos de memórias semicondutoras, os exercícios e depois a correção dos mesmos. Neste primeiro item, diferenças entre circuitos digitais e circuitos analógicos. Os circuitos analógicos utilizam no seu funcionamento grandezas continuamente variáveis. Em geral, tensões e correntes elétricas. Os circuitos digitais, por sua vez, produzem sua saída respondendo a incrementos fixos. A entrada no circuito analógico nunca constitui um número absoluto. É a posição aproximada numa escada contínua. No caso, a explicação sobre número absoluto. Por exemplo, um relógio analógico possui os ponteiros que estão em constante movimento. Não possui o valor determinado para o intervalo de tempo. Um relógio digital tem sua indicação das horas através de números que mudam de intervalo em intervalo. O pessoal faz muita confusão, né, nas aulas de matemática, com esse esquema de elevado a zero. Vou dar um exemplo simples. Tudo que eu elevo, eu multiplico. Olha o exemplo simples. Eu tenho três laranjas, vezes, três laranjas, tenho três laranjas na minha mão esquerda, vezes, nenhuma laranja na mão direita. Quantas laranjas eu possuo? Continuo com as três. Mesma coisa aqui no cálculo de elevado ou multiplicado. Um número elevado a ele mesmo é ele. 1.2 da apostila Sistemas de numeração Todos nós, quando ouvimos pronunciar a palavra números, automaticamente a associamos ao sistema decimal, com o qual estamos acostumados a operar em nosso dia a dia. Este sistema está fundamentalmente em certas regras e tem certas regras que são a base para qualquer outro. Vamos, portanto, estudar estas regras e aplicá-las aos sistemas de numeração binária, octal e hexadecimal. Estes sistemas são informações dos mais variados tipos. O número decimal 573, por exemplo, pode também ser representado da seguinte forma. Conforme a figura, 573 ou 573 é igual a 500, que é igual a 70 mais 3 ou 573 é igual a 5 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 7 vezes 10 elevado ao quadrado, que é ele mesmo, mais 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos, então, fazer uma análise desta numeração e o porquê são iguais. Observe que, quando na apostila diz que 573 é igual a 500, que é igual a 70 mais 3, obviamente, né? 70 mais 3, 73, com 500, 573. Ou 5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, ou 10 vezes ele mesmo. 10 vezes 10 são 100. 5 vezes 100, 500. 500 mais 7 elevado a 10 dá 1. 7 elevado a 7 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é o 10 mesmo. 7 vezes 10 dá 70. Então, vamos lá. 5 vezes 10 elevado ao quadrado dá 500. 7 vezes 10 elevado a 1 dá 70. 570 até o momento. 5 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 0 é 0. Qualquer coisa, matematicamente falando, elevado a 0 é 0. 1.000 elevado a 0 é 0. 1.000 elevado a 0 é 0. Elevou a 0, 0 a tudo. Então, 3 vezes 0 vai dar o próprio 3. Então, resumindo, 50 vezes 10 elevado a 2, 500. 7 vezes 10 elevado a 1 dá 70. 570. 3 vezes 0, 3. 570. Esta é a analogia. Então, esta é uma outra forma de representar o número 573 conforme está na apostila. O pessoal faz muita confusão, né? Nas aulas de matemática com este esquema de elevado a 0. Vou dar um exemplo simples. Tudo que eu elevo, eu multiplico. Olha um exemplo simples. Eu tenho 3 laranjas, vezes 3 laranjas. Tenho 3 laranjas na minha mão esquerda, vezes nenhuma laranja na mão direita. Quantas laranjas eu possuo? Continuo com as 3, né? Mesma coisa aqui no cálculo de elevado ou multiplicado. Um número elevado a ele mesmo é ele vezes ele. Se eu não tenho nada nas duas mãos, eu multiplico essas duas mãos vezes nada, continuo tendo nada. Não vai aparecer misteriosamente, né? Não vai criar-se do nada um algo. Então, resumindo, se eu tenho 3 números na palma da mão e multiplico por nenhum número na outra palma da mão, eu continuo tendo os 3 números na palma da minha primeira mão. Então, é essa analogia, é essa forma de entender que qualquer coisa que eu multiplico por zero, continua sendo aquela qualquer coisa. Certo? Isto nos mostra que um dígito no sistema decimal tem, na realidade, dois significados. Um, o valor propriamente dito do dígito, e o outro é o que está relacionado com a posição do dígito no número, no caso aí, o peso. Vamos ver mais adiante esse significado. Por exemplo, o dígito 7 do número acima representa 7 vezes 10, né? Do número 357, ou seja, 70, devido à posição que ele ocupa no número. Este princípio é aplicável a qualquer sistema de numeração onde os dígitos possuem pesos, ou seja, pesos determinados pelo seu posicionamento, né? Onde ele está situado numa fileira de numeração, ele vai ter um determinado peso que estudaremos a seguir, né? Primeiro, estou dando uma explanação desta situação. Eu tenho lá o número 537. 7, no caso aí, seria, dependendo da ótica, a primeira ou a última posição. No nosso caso, em eletrônica digital, o 7 é a primeira posição. Se fosse um número decimal, seria o 5, né? O 5 do 537. Mas, primeiramente, vamos generalizar o número 7, ok? Então, dando continuidade a essa explanação. Este princípio é aplicável a qualquer sistema de numeração onde os dígitos possuem pesos. Esses pesos são determinados pelo seu posicionamento, né? Em decimal, o número 7 é 7. Se ele estivesse na casa à tua esquerda, ele já não seria 7, né? Seria 70. Ou seja, ele, o 7, seria elevado a 10. Sendo assim, um sistema de numeração genérico pode ser expresso da seguinte maneira. Observem o texto ou a figura. N é igual a dn vezes b elevado a 0, ok? Desculpem, b elevado a n. Então, novamente, para não ter confusão. n, um determinado número, é igual a dn vezes bn, mais... Pontinhos, 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 né? Mais d3 vezes b3, mais d2 vezes b2, mais d1 vezes b1, mais d0 vezes b0. Vocês veem que é uma sequência, né? Se eu tivesse mais anteriormente, seria d4 vezes b4. Se eu tivesse mais ainda anteriormente, d5 vezes b5. Uma determinada sequência lógica. Agora, vamos ver o significado dessas letras abreviadas, né? Onde está n, n é igual a dn vezes bn. n, representação do número da base b, né? O n está acima, então, o n maiúsculo, ele representa o número da base b. O dn é o dígito na posição de n. O b, base do sistema utilizado. E o n, aquele n pequenininho lá em cima, é o valor posicional do dígito. Tentando expressar de uma forma mais simples. Esse n maiúsculo, né? Onde fala a representação do número de base, é o número principal. Né? O número principal. Ou seja, 573, né? Então, ele vai colocar 573 é igual e vai formular, vai elaborar, vai descrever a fórmula. O dn é o dígito da posição n. Não tem o primeiro vezes o segundo, por exemplo, aqui, ó, d3 vezes b3. Então, o d3, aqui, no caso, seria esse dn. Aí, em seguida, ele fala que o b é a base do sistema utilizado. Vocês podem ver que d3 vezes b3, ou seja, dn vezes bn. Então, esse bn é a base do sistema utilizado para a multiplicação. Eu vou multiplicar o dn pelo quê? Eu vou multiplicar o dn por uma base 3, por uma base 2, por uma base 1, ou por uma base 0. Né? Essa é a descrição. E o n é o valor posicional dos dígitos. Ele está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. No caso aí do 7, ele é um 7, ele é um 70, ele é um 700, ele é um 7.000. E assim, vai se analisando, né? Por aí afora, ok? Não é difícil, não é complicado. Basta que você abra a mente, enxergue. Tem muita gente que, quando eu expresso alguma formulação matemática, que eu também sou professor de matemática, o indivíduo, o professor está entrando na sala de aula, ou mencionando a palavra matemática, o indivíduo já fecha a mente. Ih, lá vem o professor de matemática, agora lascou tudo. Pronto, já deu o primeiro passo para não entender nada. Fechou a mente, fechou o coração para aquelas palavras, né? Para aquele ensinamento. Calma, o professor nem entrou na sala de aula, você já está gorando, coitado. Então, para a matemática, é necessário que você fique suave na nave, né? Tranquilão, sem estresse, com a mente aberta, e olhar para a fórmula e entender a fórmula. Que nem nesse caso aqui, é algo bem simples. Vou dar muitos e muitos exemplos à frente. Mas é necessário, primeiramente, que se obtenha este entendimento, né? Dando prosseguimento à explicação. Na apostila, ou no manual, o segmento é o seguinte, ele vai dar um exemplo. Por exemplo, o número 1587 no sistema decimal é representado como? Dois pontos, né? Ele vai dar um exemplo. N é igual a D3 vezes B3, B elevado a 3, mais D2 vezes B elevado a 2, mais D1 vezes B elevado a 1, mais D0 vezes B elevado a 0. Ok? Até aqui tudo bem. Prosseguindo, 1587, você vê que eu troquei o N pelo valor, né? O N pela representação do número base. O que é o número base? O número primordial, o número ao qual vamos estar destrinchando, explodindo. Estou explodindo o equipamento. Peguei o equipamento lá, 1587. Então, vamos pegar o primeiro dígito aqui, no caso, da esquerda para a direita, que é o 1000, né? O que é o número 1000? O 1000 nada mais é do que 1 vezes 10 a 3. O que é 10 a 3? É o 1, o dígito 1, seguido de 3 zeros. Esse 3 aí em cima, esse 3 exponencial, esse 3 que está acima do número, que é o seu expoente, significa a quantidade do número abaixo, né? Então, 1 vezes 0 elevado a 3, ou seja, 1 seguido de 3 zeros. 1 seguido de 3 zeros é 1000. 1000 vezes 1, 1000. Ok? Mais 5 vezes 1 elevado de 1 seguido de 2 zeros, ou 10 a 2. 10 a 2 é 10 vezes 10, que são iguais a 100. Então, 5 vezes 100, 500. Fácil, né? Mais 8 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. 8 vezes 10, 80, mais 7. Lembra que qualquer número elevado a 0 é 0? Então, 7 vezes 0 é 7, continua sendo 7. Ok? Então, esta é uma das formas de apresentar o número 1587 do sistema decimal. Este é o sistema decimal, o número que usamos, a metodologia, o método que usamos no nosso dia a dia. Isso aqui é uma explicação da numeração explodida. Portanto, caso tenha alguma dúvida, no exercício, no formulário do exercício, eu vou deixar um item lá para que você explane a sua dúvida, caso não tenha entendido as minhas explicações. Tenha um bom exercício e a próxima videoaula falaremos sobre o sistema binário. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho